Ela rebola o corposão Ai, meu Deus, fico maluco Fou parando a janela E fazendo... Fou sarrando no teu burro Voco vem, 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 vem Eu sarrando no teu burro Lançamento do RD High fly meu Deus, fiquei maluco A novinha rebolando Olha o tamanho do burro Voco, 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 Voco Eu sarrando no teu burro Eu sarrano no teu porro Eu sarrano no teu porro Você sabe Eu sarrano no teu porro